Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém, Fiat. Estou a reflexão do tema do dia primeiro, né? Volume 27, trecho 7. A beleza da criação. Deus está para quem vive na divina vontade, em ato de criar sempre. A criatura que vive no querer divino duplica seu amor para com Deus. Os dois braços, imutabilidade e firmeza. Ela vai dizer, Sentia-me na vastidão da luz do Fito Divino. E nesta luz via-se alinhada toda a criação como parto dele. Que querendo recriar de suas obras, parecia como se estivesse em ato de criá-las e de fazê-las sempre conservá-las. Meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, em ato de olhar a criação para glorificar-se por meio de suas obras, me disse, Minha filha, como é bela a criação. Como nos glorifica. Como louva a potência de nosso Fiat. Não é outra coisa que um ato só de nosso querer divino. E se vê em tantas coisas diferentes uma da outra, não são senão os efeitos de seu único ato que jamais cessa e que contém seu ato trabalhador contínuo. Então aqui é a continuidade. A continuidade é a manutenção de Deus em relação ao seu ato único, que não cessa. E há a manutenção de toda a criação. E como nosso ato possui em natureza como propriedade toda a sua, luz, imensidão, impere multiplicidade de efeitos inumeráveis. Por isso não é maravilha que assim que nosso Fiat formou seu único ato, saíram imensidão de céu, sol brilhantíssimo, vastidão de mar, vento imperante, beleza de flores, espécies de todo gênero. Potência que, como se fosse um sopro leve, com ele mantém suspensa toda a criação como uma pequena pluma, sem nenhum apoio, encerrada só em sua força criadora. Ó poder de meu Fiat, como é inseparável, inalcançável. Então, o que eu entendi aqui? A criação, ela louva e glorifica a Deus. A criação louva e glorifica a Deus, corresponde a Deus, com exceção da criatura humana. E aí, o que ele está dizendo aqui? Que mantém ela suspensa. Que é uma espécie de todo gênero, potência, que como se fosse um sopro leve, com ele mantém suspensa toda a criação, como uma pequena pluma, sem nenhum apoio, encerrada só em sua força criadora. Então, apesar da ingratidão da criatura, ele a mantém suspensa, em ato, tudo no seu lugar, ela dando a correspondência a Deus, glorificando a Deus, manifestando a beleza, o amor de Deus, até aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, os filhos da divina vontade, que, unido à criação, darão a ele a plena glória, darão voz a esse amor de Deus, essa correspondência, do amor, e ao amor dele. Como diz o apoder, de meu filho, de como é inseparável, e inalcançável. Agora você deve saber, que só na alma, onde reina meu querer divino, sendo que ele reina, em toda a criação, o que faz a alma, se une, ao ato único, que faz meu querer, na criação, para receber o depósito de todo o bem que foi feito nela. O filho da divina vontade recebe o depósito de tudo o bem que foi feito na criação. Porque esta grande máquina do universo foi feita para dá-la à criatura. Mas àquela que teria feito reinar o nosso querer divino. É justo que não saiamos de nossa finalidade prefixada e que a criatura reconheça e receba o nosso dom. Mas como pode recebê-lo se não está em nossa casa, isto é, em nossa divina vontade? É um ser estranho. Como disse lá no início, que Adão tornou-se chacota de toda a criação. então é preciso a criatura retomar o seu posto, o propósito ao qual foi criado desse representante de Deus na Terra. E assim, só sendo possível, com a divina vontade de Deus agindo como dominadora desta criatura. e não de uma forma imposta, mas querida pela própria criatura em aderir à vontade de Deus. Que a sua vontade reine na vida dela e não mais a sua própria vontade. Então, como diz, é justo que não saiamos de nossa finalidade prefixada e que a criatura reconheça e receba o nosso dom. Quando ela reconhecer quem é Deus e quem ela é e ao que foi criado, chamada a esta vida, viver essa realidade de estar aberto a receber aqui, a receber este dom. de outra forma, como ele diz, como pode recebê-lo se não está em nossa casa, isto é, em nossa divina vontade, lhe faltaria a capacidade de recebê-lo e o espaço onde contê-lo. Falta a capacidade de receber e o espaço onde contê-lo. Se perde, porque ela está tão ocupada com tantas outras coisas que não dará valor, não dará atenção. e se perderá. Mas não sendo isso possível, e Deus já sabendo dessa conduta, dessa postura da criatura, ele não dará esse dom enquanto a criatura não manifestar total interesse, total adesão, um total amor a querer viver dessa forma. Lhe faltaria a capacidade de recebê-lo e o espaço onde contê-lo. Por isso, só quem possui meu querer divino, pode recebê-lo. Ele deleita-se com o seu único ato, como se estivesse em ato de criar por amor dela. Deus se deleita com o seu único ato, como se estivesse em ato de criar por amor dela. a criatura, faz-lhe sentir seu ato contínuo de criar o céu, o sol e tudo. Ele diz, olhe quanto te amo, só por ti continuo criando todas as coisas. A criatura de, por sua vez, deveria corresponder e retribuir e viver apenas por ele, para ele, com ele, grato a ele, e não aí, daqui e dali, buscando tantas coisas, fora dele. Olhe quanto te amo, só por ti continuo criando todas as coisas e para ter de ti a correspondência, me sirvo de teus atos como matéria para estender o céu, como matéria de luz para formar o sol e assim de tudo mais. Vem aqui, ó. Ele se serve da própria criatura. deleita-se em seu único ato, como se estivesse em ato de criar por amor dela. Faz-lhe sentir seu ato contínuo de criar o céu, o sol e tudo. Ele diz que olhe quanto te amo, só por ti continuo criando todas as coisas, mantendo a manutenção o ato único de Deus. E para te ter, para ter de ti a correspondência, me sirvo de teus atos como matéria para estender o céu. Quando a criatura entra na divina vontade, une-se a ele. Aqui é o ato da criatura, mas fundido à vontade divina, porque o ato da criatura não é outra coisa senão o estar no mesmo ato de Deus, o fazer com ele. Aqui, a continuidade, novos céus, nova terra. como correspondência, o dar ao próprio Deus a satisfação que é dele mesmo. Mas aqui não a criatura sozinha e não Deus sozinha, mas essa correspondência de amor ao criador. O filho que compra adquire o presente para dar ao pai, sendo que o dinheiro dado para comprar esse presente foi dado pelo próprio pai. A criatura é incapaz de realizar, mas com as riquezas do pai torna-se possível e alcançado e plenamente satisfeito o pai, porque a correspondência do amor dele que foi dado por ele mesmo, como que o dar Deus a Deus. me sirvo de teus atos como matéria para estender o céu como matéria de luz para formar o sol e assim de tudo mais. Nova criação. Por quanto mais atos fizer no meu fiat, tanto mais matéria me fornece para formar em ti coisas mais belas. então não tem fim. Por isso o teu voo no meu querer não se detém jamais e eu tomarei ocasião para sempre agir em ti. Preciso continuar, eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do meu Senhor. O teu amor é o que me conduz, como aquela música que o Padre Fábio canta. É tudo por ele, por ele, para ele. Criatura é miserável, incapaz de qualquer bem. Por isso o teu voo no meu querer não se detenha, não se detenha jamais, não volte para si jamais, mas olhos fixos em Deus a corresponder a ele. que ele mesmo diz, ele mesmo responde, eu tomarei ocasião para sempre agir em ti. Eu tomarei ocasião para sempre agir em ti. As ocasiões que nos vêm, em que muitas vezes reconhecemos, e temos de ter esse entendimento de reconhecer a presença de Deus de Deus ou agir da divina vontade em nós, reconhecendo que por nós mesmos seríamos incapazes de tal ato, onde despojando-nos de nós mesmos, não olhamos para o nosso eu, mas para a glória de Deus, a sua vontade, despojando de escolhas, de sentimentos, de preferências, aceitando tudo, como vindo da divina vontade, como ele diz, a matéria prima, tanto mais matéria me fornece, quanto mais atos fizer no meu fiat, tanto mais matéria me fornece, para formar em ti coisas mais belas. Então, é de suma importância, que Deus nos ajude a ter esse apego, a viver continuamente na divina vontade, a dar a ele mais e mais atos, a fim de que ele possa criar em nós coisas mais belas, e não para a nossa satisfação, mas para a glória dele próprio, para a satisfação, o contentamento dele, e assim estando, não vamos nos prender às circunstâncias e à forma que ele haverá de agir na nossa vida para alcançar isto, essas coisas mais belas, porque para isso haverá da nossa parte uma grande renúncia, a renúncia de nós mesmos, da nossa vontade, de tudo, de toda e qualquer preferência que venhamos ainda a ter, para vivermos apenas para a glória de Deus e a salvação das almas, nunca viver de virtudes, que em diversos pontos ela falha, ela venha a contradizer a vontade de Deus, porque nos leva a se opor a determinadas situações, ainda que aparentemente pareçam santas, é como a realidade que eu acabei de viver mesmo que partilhando aqui com a Aline uma situação eu permito que a pessoa fale da minha vida, fale das minhas decisões, da minha postura, critique, manifeste a sua insatisfação, a sua discordância, e mesmo tendo exposto a ela a realidade, o paraquê, o porquê de eu estar dessa forma, ela não aceitando e eu, nesse ato de virtude, eu deixo para lá, permito que continuem falando, criticando, e então é essa vida de virtude, onde, ah, vocês pensam assim, então tá, eu penso dessa forma, vou seguir assim, então é a minha santificação, é a minha santidade, então eu preciso manifestar a eles a fim de que de alguma forma venha cair o avalio benéfico em suas mentes, porque parte de Deus e não de mim, não do que eu estejo falando, como já disse, e ignoram, deixe-os, não deixar eles no canto deles, mas buscar produzir algum avalio benéfico para que caia ainda que uma faísca de luz em suas mentes e deixe-se uma maneira egoísta de pensar e de buscar as coisas, que o fim último da nossa vida não é dessa vida terrena, de que adianta eu conquistar tantas coisas, corresponder a todos os meus anseios, se o principal falta na minha vida, se aprende, até o trecho de ontem, o trecho que eu editava anteriormente, em que vai dizer que mesmo o erudito, o santo, o sábio, o rico, no fim das contas existe uma grande tristeza, uma infelicidade, uma perturbação em seu íntimo, porque falta o oceano do divino querer, falta estar imerso nesse oceano, onde há a plenitude de felicidade e paz. Enquanto a divina vontade não reinar em nossas vidas, permaneceremos infelizes e perturbados, como diz o trecho da partilha anterior. É preciso despojarmos de todo esse material, de todo esse pensamento materialista e ocuparmos de Deus, da sua divina vontade, do seu divino querer. mas isso para a vontade humana é inadmissível, porque ela só pensa no eu, no seu comodismo, na tua satisfação de seus anseios e tem isso como um Deus, tem isso como a sua maior e plena felicidade e não percebe já desde o presente momento que por mais que alcance grandes coisas, ainda há um grande vazio em seu íntimo e que como não quer se posicionar, se comprometer com Deus, ela nega, ela nega, ela critica, ela ignora. então humanamente não se tem o que fazer, resta manifestar as situações e esperar em Deus, mas também cortar determinados assuntos, falácias, a fim de não ofender a Deus, a fim de buscar também um zelo da alma dessas criaturas, ainda que na ignorância, se é que pode dizer ignorância, mas que tenham a graça de encontrar com o amor, de encontrar com a verdade, as portas estarem sempre abertas, como da paz de Deus sempre esteve, é a criatura que na sua obstinação não entra, não deixa que ele entre, não aspira a essa necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso primeiro mandamento, mas nem se trata de amá-lo por uma ordem, mas amá-lo por quem ele é, por tudo que nos tem feito, e o quanto devemos essa vida a ele, já que ele nos resgatou a preço de sangue, Deus nos livre de agora querer nós viver da nossa forma, do nosso jeito, continuando, como gostaria de ter um céu um sol um mar uma terra florida e tudo que existe tudo meu para poder dar a meu criador um céu meu um sol que fosse meu um mar que um floreio um floreio um mar e um floreio que ele dissessem te amo te amo te adoro parando aqui um momento somos nós esse isso aqui que ela diz como gostaria de ter um céu um sol um mar uma terra florida e tudo que existe todo meu para poder dar ao meu criador um céu meu um sol que fosse meu um mar e um floreio que eu lhe dissesse que lhe dissessem te amo te amo te adoro eu vi um momento outro dia que dizia que o livre-arbítrio é o jardineiro da nossa alma do jardim que há na nossa alma e aí esse livre-arbítrio a nossa vontade ou cultivará esse jardim para ser esse jardim florido para Deus para entregar a Deus ou será um mato só então podemos ser e temos de ser esse mundo para Deus foi para o que fomos criados Deus criou o mundo para ser casa da criatura com toda a criação e criou-nos para ser esse jardim esse paraíso de Deus nossa alma nossas almas a obstinação da nossa vontade que nos impede de poder dar esse céu esse paraíso para Deus nosso amor próprio a dizer para ele continuamente te amo te amo te adoro mas aqui ele responde ele próprio responde mas enquanto pensava assim meu amado Jesus me abraçando em seus braços me disse minha filha para quem vive em nosso querer tudo é seu sendo um seu querer com o nosso o que é nosso é seu assim pode nos dizer com toda a verdade dou-vos o meu céu o meu sol e tudo o amor da criatura se eleva em nosso amor e se põe em nosso lado em nosso fio divino a criatura duplica nosso amor nossa luz nossa potência felicidade e beleza e nos sentimos amados não só com o nosso mesmo amor duplicado mas com o amor potente com o amor que nos arrebata com o amor que nos faz feliz e nós vendo-nos amados com o amor duplicado por parte da criatura que vive em nosso querer nos sentimos por amor seu de amar todas as criaturas com o amor duplicado porque a criatura em nosso fiat seu ato perde a vida e adquire nosso ato como seu nosso ato possui a fonte da luz da potência do amor a fonte da felicidade e beleza e a alma pode duplicar triplicar multiplicar quanto quer nossas fontes e nós como está em nosso querer a fazemos fazer lhe damos toda a liberdade porque o que faz ficar tudo em nossa casa nada sai de nossos confins divinos né porque o que faz ficar tudo em nossa casa nada sai de nossos confins divinos intermináveis por isso não há nenhum perigo de que a fonte de nossos bens possa receber dano algum né passamos a ter posse de tudo que é de Deus e sobretudo o próprio Deus né tornamos um com ele né esse amor essa correspondência triplicada então a criatura não vive só não ama Deus só com a sua mísera vontade mas aqui fundida a vontade do próprio Deus dá Deus a Deus né o ama com o teu próprio amor então retorna ao seu posto né a sua condição de filho e como filho dono de tudo que é do pai tudo que tenho é meu ele diz ao irmão mais velho filho pródigo tudo que que tenho é seu na verdade tudo que é meu é seu é tomarmos consciência dessa realidade né sobretudo o próprio Deus tá e encerrado nele todos os seus atos então temos um sol um céu um jardim e mesmo o próprio amor de Deus para repetir né corresponder a ele incessantemente te amo te amo te adoro tá contanto que vivamos na vontade divina despojados de nós mesmos em posse plena desse dom né como ele disse a potência do amor a fonte da felicidade a beleza e a alma pode duplicar triplicar multiplicar quanto quer nossas fontes em nós como está em nosso querer a fazemos fazer lhe damos toda a liberdade porque o que faz fica em nossa casa nada sai de nossos confins divinos e intermináveis por isso não há nenhum perigo de que a fonte de nossos bens possa receber dano algum por isso se você está sempre em nosso querer divino o que é nosso é seu e pode nos dar como seu o que quiser se é meu eu dou o que quiser a ele depois depois me senti aflita por muitas coisas que não é necessário colocá-las no papel e meu adorável Jesus acrescentou minha filha coragem não quero que te aflijas quero ver em tua alma a paz e a alegria da pátria celestial que o externo não nos perturbe mas mantenhamos sempre a paz a serenidade não nos afligir mas possuir a paz e a alegria da pátria celestial quero que tua mesma natureza dê um perfume de vontade divina tua mesma natureza dê um perfume de vontade divina transbordar fora que e a toda paz e felicidade elevar ao conhecimento dos outros esse grande dom essa grande felicidade de viver na divina vontade sem reservas sem escúrculos sem ficar o que fulano de tal vai pensar nada disso mas buscamos agradar a Deus não a pessoas então ela se sentiria em você a desgosto e como comprimida em sua luz e felicidade se não há em você paz e felicidade perene está com reservas está com com escúrculos pensando pensando em si mas de tudo isso despojar e deixar dar livre custo livre acesso à divina vontade a fim de não a desgostar a fim de que não a não estar comprimida em sua luz e felicidade mas sendo como foi dito essa torneira aberta nessa liberdade a divina vontade a manifestar o segundo seu querer para a glória de Deus e a salvação das almas a tirar os irmãos da ignorância então elas sentiriam você não encontrando a correspondência sentiriam você a desgosto e como comprimida em sua luz e felicidade se não há em você paz e felicidade perene e além disso você não sabe que quem vive em meu filho divino se forma dois braços quem vive em meu filho divino se forma dois braços um é a imutabilidade o outro braço é a firmeza de agir continuamente então haja o que houver imutabilidade e a firmeza de agir continuamente apesar de como Luísa diz para mim toda a confusão e para Deus toda a glória com estes dois braços tem atado a Deus de tal modo que não se pode desvincular da criatura e não só isso mas também goza com que a criatura o tenha atado a ela é a grande satisfação de Deus o maior de todos milagres como ele diz o maior de todos os milagres é levar a criatura a ter reinando nela a divina vontade o divino querer porque Deus é Deus e toda toda a felicidade tudo está encerrado nele agora quando a vontade dele reina na criatura com a liberdade e a adesão dela é o contentamento maior de Deus é uma nova criação como ele diz te encher de novos e belos novas e belas coisas sobre os seus conhecimentos divinos então são esses dois braços que atam Deus a criatura e a criatura em Deus e sem jamais soltar sem jamais o querer largar muito pelo contrário a gente vê no livro do céu as dores o sofrimento de Luísa quando Jesus se ausentava dela levava a privação e estando ela nadando você anda na divina vontade então a privação segundo o querer divino é a vontade de Deus mas a privação em decorrência da nossa inconstância da nossa mutabilidade a nossa falta de firmeza e continuidade abrimos mão desses dois braços que nos atam a Deus e prende Deus a nós formando então também a infelicidade o desgosto de Deus por não nos mantermos fixos nele atados a ele situação essa que que depende totalmente da criatura entregar a sua vontade humana a ele nesse ato nesse exercício contínuo diário de abandonarmos em Deus e buscar o seu divino querer então os braços são um é mutabilidade e o outro braço é a firmeza de agir continuamente com esses dois braços tem atado a Deus de tal modo que não se pode desvincular da criatura e não só isso mas também goza com que a criatura o tenha atado a ela então não há razão para estar aflita qualquer coisa que seja a coisa não há motivo para perturbações qualquer que seja a coisa uma vez que estamos atados a Deus a quem tem Deus nada falta nada te perturbe tudo passa a paciência tudo alcança só Deus basta quando tens um Deus que é todo teu então não há razão para estar aflita qualquer coisa que seja a coisa quando tens um Deus que é todo teu por isso seu pensamento seja de viver naquele Fiat que te deu a vida para formar vida em você e eu pensarei no resto eu pensarei no resto então as coisas que nos vem é para o exercício nosso na divina vontade a correspondência dos atos e o aprendizado o despojamento de situações e coisas que ainda trazemos com nós a purificação a purificação de nós mesmos para viver unicamente da divina vontade para ela atentos aos ensinamentos e conhecimentos dela silenciando o nosso coração e nossa mente para ouvir a voz dela como ele disse lá no primeiro volume está só eu e você no mundo é só Jesus e a criatura assim como em determinado momento da nossa vida aqui na nossa existência na carne neste mundo haverá um momento que nada será importante a nada poderemos nos apoiar se não só em abandonar ele e aí será duas opções ou nos abandonamos nos entregamos a ele ou a criatura vendo-se perturbada diante de tal imagem diante de tal situação ela se lança no inferno não se vendo digna de estar diante dele e isso é muito triste porque desde já já estamos aqui recebendo o conhecimento dessas verdades para já vivermos esse encontro hoje a despojarmos de nós mesmos a morrer para todo nosso ser nossa vontade nossos apetites baixos tudo que o mundo está aí continuamente a oferecer a renunciarmos todas essas coisas para estar viver unicamente por ele aqui com esses dois braços atados a ele como diz a continuidade e a firmeza e a imutabilidade não hoje faz amanhã já se envolve lá com outras coisas é pé no mundo pé na igreja hoje está com Deus amanhã está acendendo uma vela para o diabo mas estamos nessa imutabilidade na firmeza do propósito que fomos chamados na continuidade dos atos na divina vontade amém Jesus eu confio em vós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém fia-te Deus abençoe a todos Deus abençoe abençoe abençoe